Fala, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Galera, hoje eu estou trazendo um vídeo do Deep Space. Esse é um vídeo que me recomendaram lá no grupo fechado do canal, falando que esse game estava pagando bem e tinha uma economia interessante. Fazendo assim, eu iniciei alguns estudos. Já digo a vocês que, por enquanto, eu ainda não fiz a entrada no game, porém, eu já comprei alguns tokens para me poder estar adquirindo as minhas naves. É isso mesmo. É um jogo baseado em exploração espacial, onde vocês vão juntar recursos e aqueles tokens, aquela minério que você conseguir, você vai conseguir estar vendendo. O interessante é que ele tenha os minérios pareados no dólar também. Isso é bem interessante. Tem alguns valores aí. Vou trazer algumas informações importantes para vocês ficarem cientes e começarem a fazer a análise de vocês. Então, vem comigo aqui que vamos começar. Vou abrir o site aqui para entender como esse game está funcionando. Pessoal, estou aqui na página do Deep Space, tá bom? Aqui tem um bem-vindo aqui. Tem algumas animações aqui. De imediato, quando eu olhei aqui, ele disse que o Deep Space... Deixa eu ver se consigo traduzir. Vamos ver se a gente consegue traduzir. Não vai dar para traduzir, mas eu vejo para vocês. Ele falou que ele é baseado no Play to Earn Metaverse de estratégia e exploração, onde você vai construindo na rede, construído na rede Binds Smart Chain. O Deep Space traz um game de mineração, onde você vai estar utilizando naves para estar minerando o que serão as suas NFTs. Essas naves, você vai poder estar utilizando minério para poder melhorar elas. E é interessante vocês entenderem que cada nave vai ter uma especialidade. Algumas são tanks, outras são suportes, algumas são feitas para ataque. Quando falem certos, que eu procurei aqui na Certique, aqui para entender o que tinha de avaliação aqui. Ter esses riscos aqui, total de descobertas 19, 14 reconhecido, 1 resolvido. Tem coisas pendentes para ser resolvida. Se 7, 67% das descobertas de segurança foram abordadas. Não tem pontos críticos, tá bom? Aqui tem uma forma assim, a partir da centralização das decisões do token. Vou trazer uma análise bem detalhada para vocês. Os arquivos auditados também nós vamos analisar no próximo vídeo, que esse vídeo aqui eu vou apresentar o projeto para vocês. Auditoria, pelo menos tem certo. A única coisa que não é muito boa aqui, é que nós não temos a Skynet. Com a Skynet ativada, nós conseguimos verificar alterações no contrato que o desenvolvedor faz. Outra coisa, é importante a gente analisar. Não é porque tem Certique que faz o game se tornar menos seguro ou mais seguro. Precisamos estar analisando igual fazemos em todos os games. Preciso que você faça o seu geranciamento de risco para entender tudo. Vamos ver quanto está custando uma nave. Até ontem tinha naves por 19 dólares. Porém, esse processo começou a subir à medida que mais pessoas forem sabendo do game. Eu estou aqui no white paper do game para entender realmente como esse game funciona. Pessoal, diferente de outros games, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Onde está? Eu vou achar para vocês aqui. Vamos fazer a análise. Eu vou deixar aberto para vocês. Que esse game tem que ser feito um download e uma instalação para vocês estarem jogando. É, realmente ele é um jogo onde vocês têm que realmente estar entrando, acessando e passando horas jogando. Você não vai poder deixar o seu bot ativado aí minerando para você. E isso é bem interessante. Aqui nós temos, não sei se vai abrir, vamos ver se vai abrir assistindo no YouTube aqui. Vou tirar o som. Vou maximizar aqui. Aqui você vai ter que entrar e controlar o seu game. Controlar realmente o que você faz, as suas ações, para poder estar entendendo. Como a gente pode ver, você vai descobrir alguns planetas aí. E à medida que você vai descobrindo, vai propiciando mais recursos. Vai ter movimentos no mapa que você... Aí, ó. Essa gameplay, pessoal. É você dirigindo. Então, é importante o quê? Você saber as estatísticas da sua nave. Pois, habilidade, velocidade, tanque, suporte, vai ser interessante para você se defender e fugir dos piratas. Porque dentro desse game vai ter piratas que vão ir atrás de você para saquear aquilo que você construiu. Já tenho relatos que para você dirigir, pilotar, né? Na verdade, para alguns planetas, levam uma hora até duas horas, dependendo da velocidade da sua nave. Mas lembre, aqui é um hangar, pessoal. Aqui inicia. Isso aqui eu vou pausar, sabe? Para vocês ver. Aqui estão as naves. Ou seja, você vai montar sua comp. E lembre, a nave vai ter nave de ataque, de suporte, tanque. Não adianta você fazer uma esquadrilha onde a velocidade vai ser muito rápida. Olha aqui no canto, em cima, que roxinha aqui, onde eu estou com o mouse. Chip 2.1.3.664. Notem que ela tem uns atributos de ataque, de mini, de sorte. Esses atributos são importantes para você definir a sua compra. Além disso, você vai ter um elemental, que é o vermelhinho, que vai ter força contra outro tipo de elemental. Aqui ele está com quatro naves, tá bom? Então você vai montar, vai sair, vai estar mintando. Está uns preços bem interessantes. Aqui nós estamos no mercado de vendas, tá bom? Onde você vai comprar suas naves. Notem que cada uma tem... Se atentem muito na estatística. Eu vou estar trazendo para vocês. Tenham calma. Os minérios estão indo de 45 centavos de dólar, até o minério mais raro, que é 225 dólares, que você pode estar pegando ao minerar. Isso é bem interessante, pessoal. Voltando aqui, ó. Aqui nós temos o início, que você vai precisar da nave. Explica como é o sistema de jogo. Antes de jogar aqui, tem algumas informações importantes. Uma conta de jogo. O jogo é baixado. Você vai poder fazer tipo escolinha, porque você vai estar linkado no e-mail seu. Ou seja, você pode passar para alguém que está jogando. Você vai iniciar. Vai fazer o download. O arquivo que você tem que baixar é o deepspace.exe. No momento da gravação, o game se encontra em macro tensão. Entrei em contato com os desenvolvedores. Eles disseram que já estão quase resolvendo os problemas. E o game já voltou e caiu novamente. Então, vamos acompanhar aqui. Sem euforia de estar fazendo grandes investimentos. Pessoal, ó. Dependendo do seu computador, você pode receber uma mensagem de aviso, porque o programa é um editor não confiável. Se você receber isso, clique em mais informações e execute de qualquer maneira para continuar. Caso você queira jogar. Você vai fazer o login e vai estar jogando. Dentro do seu hangar é onde vocês viram. Vai ficar as suas naves antes de sair para a mineração. Aqui está como navio, tá? É por causa da tradução. Então, vai ter o principal, vai ter os atributos. Então, você pode colocar o principal como um tanque, colocar o ataque, o suporte. E um navio especial para mineração, uma nave especial para mineração. Ela vai conseguir fazer farmar mais do que as outras. Então, é bem interessante. Aqui tem tudo explicado. Aqui o sistema de mineração, que é o interessante. Tem uns minérios diferentes aqui, ó. Aqui está em breve, mas já... Aqui não está tendo, mas dentro do game já tem uns minérios que você está pegando. É bem interessante. O combate não está tendo ainda liberado, mas tem um combate entre você e os bots da inteligência que vão estar te atacando. Como está a saúde do token? Vou colocar aqui no diário. Já está aqui no diário. Esse token aqui já está há bastantes dias, pessoal. Vamos puxar aqui. O que traz um pouco de confiança para você em relação ao token, não ao jogo, tá bom? Gosto de deixar bem claro. Estamos a exatos 315 barra, 315 dias. Então, já faz quase um ano que esse jogo tem, porém, só agora de 2, 3 dias que o jogo foi iniciado. Por isso, tivemos esse pump a 81 centavos e até aqui embaixo. Se você está curioso quando está pagando, o Deep Space, antes disso, se inscreve se você não for inscrito, pois eu vou estar trazendo todos os conteúdos para vocês e dicas para vocês de estar lucrando mais. Já temos relatos que o ROI está sendo feito num dia. Um dia o ROI do Deep Space. Vamos conferir assim que o game voltar, vou lançar gameplay, vou fazer live para vocês e vamos discutir sobre esse game. Pessoal, também cuidado com o seu investimento. 18 dólares para mim não vai fazer muita falta, tá bom? Faz falta porque é grana, mas é uma grana que você pode estar investindo. Então, isso é um ponto importante que vocês têm que levar. Pois o token agora está a 9 centavos. Eu comprei alguns tokens para garantir, porque eu não sei se esse token vai estar subindo. Uma nave hoje, você compra aí a 200 DPS, mais ou menos, 220. Você já consegue achar no mercado estas naves aqui, que já está aqui. Vamos abrir aqui. Aqui vocês podem verificar, tá bom? Ela tem uma DEX aqui dentro também, onde vocês fazem a troca dos DPS que você pega. Vamos abrir o DAP aqui. Os DAPs que você pega, você pode trocar dentro da plataforma também. Isso eu achei bem interessante para a economia do game. Mas vamos verificar aqui, porque o game ainda saiu, tá? O pessoal já fez uma graninha aí que entrou primeiro. E agora está voltando de novo da manutenção. Então, nós precisamos entender como vai ser esse game depois da manutenção. Ver como que ele vai funcionar e tudo que ele tem para entregar. Pessoal, eu entrei em contrato com os DEVs. Então, a gente tem que estar acompanhando. Faça o seu investimento conforme você puder. Aqui você tem a BED, você vai selecionar seu token aqui para fazer as suas transações, tá bom? Dentro da própria game. Então, eu posso pegar os meus minérios, trocar e depois eu posso estar fazendo a troca por moeda de saída, tá bom? É bem interessante o game aqui. Deixa eu abrir aqui mais uma página para vocês, rapidinho. Pessoal, aqui ó. Quando vocês vieram, vocês vão clicar em play aqui em cima. Vão conectar a carteira e vão linkar o e-mail e uma senha à carteira de vocês. Posteriormente, vocês vão fazer o download ou Windows ou Mac ou Linux. Fazendo o Windows, vocês vão executar o arquivo dep.space.exe, pois você vai ter que executar o game, fazer o seu login, que não é o game fora da blockchain. A primeira execução, você vai fazer o download dele, vai jogar e vai fazer o login ali. E é interessante porque você vai poder montar escolinhas, pessoal. Aqui você vai ter o seu inventário, quando você tiver suas naves para você organizar. Aqui nós temos um mercado, deixa ele carregar aqui, que tem algumas naves que você pode estar comprando. Temos moeda de 249, 499, 200 DPS. Não compre a nave mais barato. Verifique as velocidades dela para estar entendendo. Pessoal, vou trazer o vídeo até aqui, vou soltar mais um vídeo explicando todas as naves, status, tudo isso do game. Para não ficar longo, já deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, pois eu vou estar trazendo sempre informações para vocês. E é fundamental você estar inscrito. Então vem comigo aí, que todos os dias vai ter vídeo no canal. Hoje eu vou soltar mais um vídeo ainda sobre o Deep Space. Vamos lá para cima e assim que o game voltar a estabilizar, eu trago todo o conteúdo para você. Então se você achou do gol até aqui, considere se inscrever, que a sua inscrição é muito importante e ajuda a estar evoluindo o canal. Tamo junto galera, nos vemos mais tarde com mais um vídeo de Deep Space no canal.